Pessoal, daqui quem fala é o Revive e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Minecraft. Neste caso, estamos num modpack chamado Gravitas e hoje vamos começar uma nova série de Minecraft. Como podem ver, estou a jogar com shaders e como é que vocês perguntam como é que eu posso jogar com shaders? Eu recentemente comprei um computador novo, hei de fazer um vídeo a falar acerca dele, mas é isso, agora eu consigo gravar com uma qualidade bem melhor do que eu conseguia antes e é por isso que decidi fazer uma série, decidi agora começar uma série de Minecraft com modpack. O diferencial desta série é que eu vou ter uma coisinha para vocês, no sentido de este servidor que eu estou a jogar é público. Eu vou deixar o link do servidor e o link do modpack na descrição que eu estou a jogar. Chama-se, o link do, o IP do servidor chama-se bushcraft.ddns.net mas vai estar a aparecer aí no ecrã e na descrição do vídeo. Portanto, é só entrarem e podem jogar, o servidor é público, é só se ponarem, escolherem a vossa localização e começarem a jogar. O servidor tem alguns, não é plugins, são modos, tem o comando de warp set, tipo o nome da casa, por exemplo, se eu fizer assim em base, vou ter aqui dentro. Tem o barra TPA, tem o barra TPA que é para vocês darem um TPA, se tiverem a jogar com amigos ou se quiserem dar TPA para alguém é só dar TPA. Tem um modo, é o FTB Chunks que é o Feed the Beast, Feed the Beast Chunks em que vocês podem, onde vocês podem claimar as vossas áreas. Vocês chegam aqui, clicam, pronto, esta área é vossa, está claimada. Neste momento tenho um limite de cerca de 500, se não me engano são 500 chunks que eu posso claimar. Exatamente, tenho 500 chunks que eu posso claimar, provavelmente eu vou reduzir isso no futuro por 500 chunks em muitas chunks para o pessoal claimar. Vou deixar para aí 100, 100 chega à vontade e sobra. O servidor também é moderado por mim, sou eu que fiz as configs, sou eu que trato-me das otimizações e tudo um pouco. Portanto, vou gravar maioritariamente esta série em live stream. Neste momento não estou a fazer live stream, mas pretendo fazer live stream da série. Como eu já dei uma olhada neste modpack e decidi qual é que é este modpack, eu já sei mais ou menos o que é que eu devo fazer no início. Já apanhei alguns recursos pelo caminho que eu vi, porque eu não spawnei aqui nesta área, eu spawnei bem lá acima ao norte. E desci aqui até ao sul, porque eu sou a uma zona mais quente. A primeira coisa que nós temos que fazer, que eu lembro-me que tínhamos que era... Para fazer... Temos que partir as pedras, fazer uma faca. Porque a faca vai ser muito importante para pegar comida, que já estamos a ficar com fome. Mas é bastante importante a faca no início. Faca, picareta, machado, pá, tudo isso. É muito importante. Como é que vocês... Por exemplo, como é que vocês transformam isto em pão? É muito difícil, mas inicialmente conseguem tirar os grãos, que é que a faca... Vocês tiram os grãos e podem comer isto assim. E vai durar 11 meses os grãos. Se tirarem o grão... Vamos comparar o grão da espiga. Exatamente, o grão tem 11 meses, enquanto que... Não é espiga, é... A palha em si tem um mês só. Portanto, vale sempre a pena tirar os grãos da... E estão a ver, à medida que vocês o apanham, ele tem uma data de validade diferente. Eu já tenho bastante... Algumas omas em alguns sítios. Portanto, já vai ser um pouco mais fácil. Outra coisa que nós também temos que fazer, muito importante, é uma picareta. Que acho que é assim que se faz. Não, isto é um machado. Exatamente, assim é um machado. Também é muito importante para apanharmos madeira. A picareta. Acho que não temos acesso, inicialmente. Só uma. Deixa-me cá ver. Pique. Ah, inicial... Ah, yeah, exatamente. No início não temos picareta. Exato. Inicialmente nós não temos picareta. Só temos machado. Podemos fazer uma pack. Deixa-me cá ver. Trovel. Ok. É retirar. Assim. Será que é assim? Exatamente. Mas pá, também é muito importante para apanharmos clay no início. Clay. Este modo é relativamente realista. Nesse aspecto. Portanto, eu sei que já tenho aqui algumas warps. Se fizer o Warp List. Já tenho algumas... Alguns sítios. Portanto, tenho o Warp Clay. Bom, já tenho aqui um spawnzinho de clay. Que o clay vai ser bastante importante no início. Temos de ter cuidado porque aqui sim, as coisas têm gravidade. Como podem ver, os blocos caem. Portanto, temos de ter bastante cuidado para não ficar soterrados. Não vou apanhar muito, muito clay inicialmente. Porque nós não podemos encher muito o inventário de início. Estão a ver? Isto cai tudo. Isto é preciso ter cuidado porque se éramos numa caverna ou algo do género. Não podemos ser soterrados. Mas as primeiras coisas a fazer... As primeiras coisas a fazer aqui no modpack é o pottery. Ou seja, fazer as coisas com barro. Como é que se faz as coisas iniciais com barro? Preciso de madeira. Madeira temos ali para aquele lado. Ok, pessoal. Já apanhei aqui um pouco de madeira. Vou voltar para a base. Como vocês podem... E como o servidor tem homes, vocês podem usar as homes para se me locomoverem no mapa muito mais fácil. E é o que eu estou a fazer. E aconselho muito. Porque assim vocês poupam bastante comida e bastante sede. Eu, por enquanto, para ir lá abaixo buscar água, preciso de fazer home. Warp água. Para ir ver água aqui abaixo, preciso de usar homes. Por enquanto é o que é. Mas a primeira coisa é mais importante a fazer no modpack. É, a primeira coisa é fazer um fire pit. Como é que se faz um fire pit? Um fire pit tem que se... Usar... Se não me engano é... Oito, um este, um deste, três deste e um stick. Ah, e temos que fazer um fire starter. Fire starter serve para fazer fogo. Talvez não seja assim. Deixem-me ver como é que se fazia. Eu já percebi como é que se faz aqui pelo livro. Já sei como é que se faz uma fogueira. Preciso de um log. Três sticks. Um, dois, três. E três destes. Um, dois, três. Ok. E agora sim, fazemos... Pegamos um fire starter e fazemos um fogo. Uma fogueira. Boom. GG. Já temos fogo. Aqui já podemos cozinhar coisas. O que é que dá para cozinhar aqui? Só carne mesmo. Por enquanto. Por enquanto só dá para cozinhar carne. Mas pelo menos... Por exemplo, já podemos fazer uma tocha. Se deixarmos ali esta... Exatamente. Já conseguimos fazer umas tochas. Ah, uma coisa. Neste modpack. À noite não há zombies nem monstros do lado de fora. No máximo há ursos e coisas do tipo. Não há animais... Não há monstros hostis. Só existem zombies, aranha, creepers e assim esqueletos e etc. Dentro das cavernas. O que é bom. Dá para jogar o modpack à noite sem ser minimamente morto. Relativamente... É relativamente difícil morrer à noite. Porque não há monstros aqui pela... Pelo mapa. A única coisa que há é mesmo os lobos... Os ursos... E essas coisas... Essas coisas que vos podem matar. Uma coisa que eu posso tirar aqui dos cantos para não... Para não pegar fogo. Depois é aquela coisa. Sem querer apaguei a fire pit. É simplesmente pegar no fire starter e fazer fogo. Mas... Preciso de pôr lá um tronco dentro. Aqui. É só fazer fogo outra vez. E isto já começa logo a aquecer. Pronto. Já está a arder outra vez. Tranquilo. Uma coisa que nós podemos fazer... O villager... Geralmente não... Ah, o villager não tem. Mas ele tem ali um vessel. O outro passo... Outra coisa a fazer também muito importante. É a nossa primeira... Forja. Chamemos-lhe assim a nossa primeira forja. Não é bem uma forja. Mas é praticamente. Que é... Como é que se usa a forja? A forja cava-se um buraco no chão. E põe-se... Oito straws. Oito logs. E depois é só atiar com fogo. Querem ver? Não tenho aqui... Preciso de mais straw. Colocar faquinha. E se vocês cortarem... Straw é palha, basicamente. Se cortarem as ervas... Vamos cortar em ervas. Dá-vos... Dá-vos disso. Vocês estão de doido. Não é assim que se põe. No B é com o botão direito. Como é que... O que é que ele não está a atetar? Ah, pera. Uma coisa que nós já podemos fazer é queimar algumas coisas. Vamos fazer uns potes. Estes Antifire Vessels são importantes para fazer as nossas primeiras ferramentas. Vamos fazer... Vamos fazer... Ok... Ah... Põe abaixo. Não faz mal. Nós podemos... Se vocês puderem... Se puserem lenha lá dentro, se não me engano... E se puserem... Exatamente. Conseguem... É só... Com a tocha vocês têm fogo infinito. E depois vocês... Com uma tocha conseguem ligar todas as tochas. Conseguem ligar tudo. A tocha é quase uma fonte infinita de fogo. É o que é... Não digo realista, mas... Devemos passar aqui por cima da fogueira. Levem dano. A vossa temperatura aumenta. Se fizer shift, vem ali a temperatura aumentar ao pé da fogueira. Isto tem bastante coisa realista. Porque o mod core deste mod pack é o terra firma craft. E o terra firma craft tem uma premissa muito de realismo. E portanto... O mod pack é bastante realista. Mas vamos lá. Mas é fazer... Espera. Vamos pôr aqui o vessel. Estes dois vessels. Vamos já fazer... O molde da piquex. O molde aqui da piquex. Ok. É assim que se faz. Assim. Ok. Não era assim. É assim. O molde da picareta. Que é bastante importante ter o molde da picareta. E o molde da serra. É só. Exatamente. Aqui em baixo faz um L. E aqui faz um triângulo. Ok. Faz assim. Não. Ao contrário. Não era assim. Não era assim. Ou seja. Ou seja. Tem que fazer assim. Exatamente. Pronto. Já temos as duas coisas mais importantes. Depois também temos a picareta de prospector. Que também é bastante importante. Porque vocês conseguem ver. É prospector piquex. Esta prospector piquex. Conseguem ver se tem minérios por baixo do sítio onde vocês apontam. Ou seja. Por exemplo. Eu consigo chegar aqui. Estão direito cá em baixo. E consigo ver se lá em baixo tem. Debaixo desta terra tem cobre. Ela analisa uma área de 25 por 25 por 25. Deve ser um quadrado gigante. 25 por 25 por 25. E vocês conseguem. Conseguem ver se tem minérios por baixo. Vamos aqui por. Acender a fogueira. 8 straws e 8 logs aqui. Isto também é uma das formas de fazer. De fazer carvão. Como é que vocês fazem carvão neste modpack? Não é por aqui um. Dentro da fornalha. Vocês têm que cavar um buraco. Eu até posso já experimentar. Fazer-vos. O que é? Vocês cavam um buraco. Tenho aqui. Tenho aqui. Vocês cavam. Não. Não era isto. Estão a ver buraco logo. Eu não vou pôr todos. Vou pôr sei lá. 4. Vocês. Pegam fogo a isto. E depois tapam com uma terra. Querem ver? Agora tapam. Isto vai ficar a queimar ali por baixo. O fogo. E depois quando acabar. Vai ficar tudo em carvão. É uma coisa muito boa. Aqui. Isto vai demorar 7 minutos a queimar. Aqui. A nossa fogueirinha. Como é que estão as nossas. Ok. Temos aqui. Rai. Rai é. Descobri há bocado. É centeio. E o rai é muito importante. Porque o centeio no inverno. Cresce bem. Neste modpack. Eu já descobri. Já estive a pesquisar. E o centeio já. O centeio cresce muito bem no inverno. Em temperaturas baixas. Se não me engano. O centeio. Se eu vier aqui pesquisar. Rai. Rai. Crash. Onde é que eu posso ver. Deve ser aqui no. No. Terra firma craft. Pottery. Food and water. Deve ser ali. Aqui. Getting food and water. Ok. Ok. Não mostra. Mas eu sei que o. Eu sei que o. O rai aguenta. Tipo temperaturas perto de zero graus. Outra coisa que eu não vos disse. Mas vocês têm aqui. Vossa. A vossa dieta. Vocês precisam de comer um pouco de tudo. Para manterem uma. Vida. Vocês nunca morrem. Se tiver uma. Uma mal nutrição. Aqui. Ou seja. Vocês podem ter tudo no mal. E só comer. Por exemplo. Carne. Ou vegetais. Ou fruta. Ou grãos. Vocês não vão morrer de fome. Mas a vossa vida máxima. Que é o que está ali em baixo. Neste momento. De 670. Vocês vão ficar com isso. Muito baixo. Ou seja. Vocês vão ficar com menos corações. De vida máxima. Não vão morrer. Mas vão ficar com muitos poucos corações. Ou seja. Se levarem dano de queda. Qualquer coisa do género. Morrem muito mais facilmente. Do que se tiverem uma alimentação. Equilibrada. Inicialmente. O leite é. Dispensável. Tipo. Não. Não precisam de beber leite. Logo no início. Mas as outras. É bom sempre estar. Mais ou menos controlado. Claro que é muito difícil no início. Porque não temos muita comida. Nem nada do tipo. Mas. É sempre importante. Vou apanhar mais alguma madeira. O meu machado já se partiu. Tenho que fazer outro. Depois quando vocês começam a. A decorar as receitas. Fica muito mais fácil. Isto não vai demorar. 4 minutos. Isto aqui provavelmente ainda vai demorar também. Vou apanhar mais madeira. E já nos vemos. Quando acabar. Voltamos. A nossa fogueira já. Já apagou. Já fui apanhar mais um pouco de madeira. Uma coisa que dá para fazer com a madeira. Mas que tenho que armazenar. Num sítio um pouco mais longe. Seria do género. Tipo. Aqui dentro mesmo. Sei lá. Aqui vamos fazer tipo. O nosso. O nosso. O nosso sítio de ferramentas. Vocês clicam com o botão. Shift. E conseguem. Conseguem pôr. A madeira dentro da. Tipo. Exatamente. Vamos deixar aqui isto para a madeira. Deixamos aqui a madeira dentro. A madeira é pesada. É uma coisa que o jogo também tem. É peso. Se vocês andarem muito, muito, muito tempo carregados. Começam a ficar com o boneco muito cansado. E o boneco fica. Mais lento. Aqui a nossa. A nossa. Fogueira de carvão. Ainda não apagou. Consegui matar um passarinho. E aproveitei. E peguei a comida dele. Quando vocês cozinham a comida. No caso da carne. Dura mais tempo. Ainda acho que há uma maneira de fazer. Seca. Tipo. Deixa-me cá ver. Quail. Vou deixar. Eu acho que existe uma maneira. De fazer. Fazer a comida. Tipo. Fazer a comida durar mais. Exatamente. Uma coisa que é. Dá para fazer sopas. Com as sopas. Exato. Ih. Não sabia. Mas as sopas nunca expiram. As sopas têm. Ok. Isto é muito fixe. Eu sabia que dava para fazer sopas. Vocês basicamente pegam em. Pegam num pote. Põem aqui por cima da fire pit. Põem água. E depois é só simplesmente cozinhar. Sei lá. Podem pôr diversas variedades. Ou pôr tudo mesmo. E a sopa vai ajudar a nutrição. Daquilo tudo. É uma boa maneira de aproveitar a comida. Que se está quase a estragar. Os nossos potes já ficaram prontos. Os nossos moldes também. Vou deixar aqui os moldes. Porque vamos usar depois. Ainda não vamos usar agora. Ups. Não era isto que eu queria fazer. Vamos pôr aqui isto. Estes potes dá para armazenar comida. Que ela dura mais tempo. Se não me engano. Exatamente. Se vocês puderem aqui dentro do vessel. A comida dura mais tempo. O que é que eu tenho mais aqui para pôr? Neste momento estou a comer. Ok. Esta carne. Isto é a Rotten Flash. Em diferente. Vamos pôr. Tipo estas quatro. E. Eu sei que aqui dentro. Tenho com a certeza. Exatamente. Ah. Mas isto. Se eu puser aqui dentro. Porque a comida dura ainda mais. Se eu puser assim aqui dentro. Ainda dura mais a comida. Portanto é isso. Eu vou ficar com estes quatro. Coisas. E vou deixar esta comida aqui dentro. Para ficar. Durar ainda mais tempo. Quando precisar de comida. É só ir buscar ali dentro. Vamos ali ver a água. Uma coisa que também podíamos já experimentar fazer. Eu sei que existe aqui no modo terra. Firma que é. Como é que se faz Pit Kill. No Supermative Alloys. Building Materials. É isto. Mud Bricks. Com os Mud Bricks. É isso mesmo. É o Wattle. Wattle e Daube. Com a Daube. O que nós podemos pegar é Mud com Clay. Exatamente. O que é. Nós podemos fazer o Wattle. Deixa-me. O Wattle. Deixa-me. Vou aqui pegar isto. Se eu fizer assim já dá para fazer. Consigo fazer paredes. Vamos fazer tipo o nosso primeiro abrigo. Claro que temos ali o abrigo do villager. Mas não quero usar o abrigo do villager. Como vocês podem ver. Já tenho diversos minérios que eu fui apanhando. Fui apanhando aí pelo mapa quando estava a vir para cá. Fui apanhando esses minérios. Aqui. Será que se. Acho que assim é tranquilo. Posso fazer assim. Como nós não vamos ter porta inicialmente. Vou ter que fazer assim. Ok. Ainda não foi suficiente. Preciso de mais um pouquinho. Exatamente. Agora como é que nós vamos fechar isto tudo. Este aqui vou deixar assim. Aqui por enquanto. Como é que nós fechamos isto. Temos que fazer Daube. Como é que se faz Daube. É basicamente tipo. Lama. Daube. Não sei se existe uma tradução em português válida. Mas aí é como se fosse Lama. Vocês pegam no Clay. Vamos fazer 16. Vamos fazer 16. 16 porque é o que eu tenho de straw. 16 disto. E 16 de. Dirt. Pum. Fizeram 32 Daube. Como é que agora. Vocês se não me engano. Precisam de transformar isto em bloco. Ou como é que é. Ah não pera. Acho que precisamos pôr o stick. Exatamente. Espera agora. Preciso de mais sticks primeiro. Voltei a apanhar mais sticks. Já volto pessoal. Já apanhei 32 sticks. Espero que seja o suficiente para. Espero que seja o suficiente para fazer a nossa. Para fazer o nosso cantinho. Sei que vai ser preciso bastante. Provavelmente não vai chegar. Já começou a chover outra vez. Exatamente. Já é uma parede sólida. Já se parece um bocadinho mais com uma casa. Mas ainda nos falta. Muito trabalhinho. Como é que eu posso fazer sticks? Sem ser a apanha. Stick. Com ouques. Com bambu. Stick bundle. Parece que vamos ter que apanhar com a faca mesmo. Vamos outra vez voltar para a floresta. E vamos apanhar mais. Vamos apanhar mais folhas. Ok pessoal. Já tenho aqui o resto dos sticks que é necessário. Consegui encontrar um cooking pot. Ao pé de um villager nómada. E agora vou adicionar aqui um cooking pot. Se pusermos água aqui dentro. Depois vou ter que fazer outro fire pit. Mas se pusermos aqui água dentro. Conseguimos fazer sopas. Que ou aumentam a duração. Ou mantêm simplesmente a duração. Mesmo no máximo. A infinita. Só que eu não tenho a certeza se acontece. Mas é isso. Já temos a nossa casa pronta. Agora é só pôr os... Pôr os briques. Também vamos precisar de bastantes. Mas precisar de mais um pouco. Tenho preciso ir buscar clay. Warp clay. Que eu tenho uma ombro com clay. Tenho várias. Já. Porque eu sei que... Neste modpack vai ser preciso bastante... Oh. Estamos com sede. Tenho que ir. Tenho que ir ver água primeiro. Porque o boneco vem. Eu acho que... Ah o meu boneco estava com mining fatigo. Porquê? Porquê que estava com mining fatigo? Porque eu tive muito tempo a trabalhar entre aspas. O boneco estava cansado por estar muito tempo a coletar coisas e a apanhar coisas. Ah. Uma coisa muito importante. Se quiserem encontrar clay no meio do nada. É esta planta que normalmente tem clay por baixo. Se vocês normalmente cavarem por baixo. Aqui não parece. Mas vão ver. Tem clay por baixo destas. Tem clay por baixo destas. É um bom indicativo. É esta de umas amarelas iguais. Aqui no livro se não me engano diz. Exatamente. Estes são os indicadores daquelas plantas. É. É umas iguais daquelas só com amarelas. Clay vai ser bastante importante. Ok. Já temos 51 clay. Também vou pegar mais umas 16 terras. Porque esta é a dar... Mistura-se com a terra. Ok. Vou fazer 16. Exatamente. 16. Também vou precisar de straw. É só pegar na faquinha e andar aqui a cortar. Ah. Para ele é o mais fácil de conseguir. É só pegar na faca. E andar aqui a cortar isto tudo. Vamos voltar aqui para a base. E agora simplesmente misturamos 16 com estes 16 e 16 de clay. Fazemos mais 32 de ouve. Com 32 de ouve dá para terminar a casa. Falta aqui, 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 aqui. Será que falta mais algum sítio? Acho que não. Aqui não vamos pôr porque é a nossa entrada. Isto nem é a porta. É só uma entrada mesmo. O que é que nos falta aqui? Uma tochazinha. Exatamente. Já podemos chamar isto de casa. Talvez já podemos chamar isto de casa. Vamos mais a... Pôr assim o chão. Bonitinho. Exatamente. Já temos uma... Casa. Entre aspas. Não é bem uma casa. Mas é um buraco. É quase um... Isto é quase um coisa de Hobbit. Cheio de lama. Este Wattle. Vou guardar... Vou deixar assim empilhado. É a melhor coisa a se fazer. É deixar isto empilhado. Exatamente. Já ficou assim. Até ficou bonitinho comparando com... Ficou tipo mais ou menos como a casa do Villager. O Villager... Mas por exemplo. Se vocês quiserem fazer Pilar. Acho que tem que ser mesmo com o Etal. Para criar sustentação. E depois é que podem pôr estes bricks. Mas é isso. Ficou bem engraçado. Já temos as nossas ferramentas. Ainda não temos... Já temos cobre para derreter. Mas ainda não vou fazer neste episódio. Ah. Uma coisa que eu vos queria mostrar. Agora que isto já parou. Como vocês podem ver. Fez... Charcoal. Vocês deixam ali no fundo. Quanto mais charcoal vocês lá deixarem. Quanto vocês mais madeira lá deixarem. Mais charcoal faz. Como podem ver. Temos aqui o nosso charcoalzinho. Também pode ser empilhado. Eu vou deixar aqui empilhado. Aqui neste canto. A madeira que eu apanhei. Também pode ficar aqui. Posso deixar aqui a madeira dentro. E é isso. O clay. Não dá para fazer nada com ele. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal. Não se esqueçam de subscrever o canal. Deixar o like. Ativar as notificações. E partilhar com os vossos amigos. E fui.